Se você pode encontrar na sua Bíblia o livro de Ruth, faça isso neste momento que nós vamos fazer uma reflexão a respeito de uma das experiências vividas por estas personagens que compõem aqui o quadro do capítulo primeiro de livro de Ruth. Que fica logo após o livro de Juízes, se você encontrou, capítulo primeiro, eu vou ler alguns versículos, depois a gente vai passar os olhos em outros textos que estão dentro desta história. A partir do versículo 18, Ruth capítulo primeiro, a partir do versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu. Não me chamem, Noemi. Melhor que me chamem de Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti. Mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam, Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém. Pai amado, temos esta oportunidade de estar na Tua casa nesta manhã. E os motivos são vários. Chegamos para adorar, cultuar o Teu nome, agradecer pela semana que vivemos. Buscar recursos em Ti. E também ouvir a Tua Palavra, que sempre nos ajuda a entender melhor a vida. Nos prepara para uma jornada mais tranquila e mais segura. Então, mais uma vez, fala conosco. Que através da atuação do Teu Espírito Santo, os nossos corações possam absorver, esponjar, receber. Tudo aquilo, Pai, que está inserido neste texto que nós acabamos de ler. Mas não registrado nestas palavras. Mas com certeza são lições que nós podemos aprender ao estudar, ao meditar, ao refletir sobre estas verdades. Abençoa todos que aqui chegaram. Que nós não saiamos da mesma maneira que entramos neste santuário. Se chegamos bem, que saiamos melhores, Pai. Que se chegamos com problemas na família, na vida pessoal, que saiamos daqui com as respostas e as soluções. Então, Pai querido, fala conosco neste momento. Fala com o Teu povo nesta hora. E por tudo nós Te exaltamos e Te glorificamos. E o fazemos em nome de Jesus. E que a Igreja do Senhor diga amém. Você pode ocupar o seu lugar. Que Deus nos abençoe, como já tem nos abençoado, rica e abundantemente. Ontem nós chegamos aqui à Igreja à noite e deu tempo ainda de assistir um pedaço da apresentação do programa Criança Esperança. E foi um programa, obviamente, cheio de alegria, muita motivação, todo mundo sorrindo, todo mundo festejando, todo mundo antecipando lá, os produtores, os anunciadores, que iriam bater o recorde mais uma vez. Enfim, havia, assim, um clima de euforismo naquele ambiente. Enquanto vi aquilo, de repente, entra lá em cena uma reportagem que parou o programa, entrou uma reportagem sobre a chegada dos restos mortais do ex-candidato Eduardo Campos, que faleceu neste acidente lá em São Paulo, em Santos, na semana que passou. E eu comecei a ver aquilo e, mais uma vez, a gente é obrigado a perceber o contraste que acontece no nosso dia a dia. Enquanto uns estão alegres, outros estão chorando. Enquanto uns estão aplaudindo, buscando recordes de vitórias, outros estão lá se perguntando por quê? O que aconteceu? Por que ele? Para muitos foi um choque muito grande, também para nós, eu não o conheço pessoalmente, mas eu o assisti no Jornal Nacional no dia anterior, com todas as propostas, com todos os sonhos e projetos, e no dia seguinte, sentado na sala, estava até estudando, e vem uma notícia de que um avião, um helicóptero, um tal, uma aeronave havia caído em Santos e depois veio a informação concreta de que era o ex-candidato. E assim é a vida, queridos. Um dia a gente está nas alturas, outro dia nós estamos ali numa penúria tremenda. Estes altos e baixos acontecem no nosso dia a dia. Acontecem a bons e acontecem aos menos bons. E muitas vezes ficamos nós nos perguntando por que razão? Eu que sou crente, eu que sou filho de Deus, eu que sou temente a Deus, eu que sou dizimista. Aliás, quantos aqui são dizimistas? Só? Quantos pretendem ser dizimistas? Hã? Nós que protestamos esta fé, que cantamos índios tão maravilhosos, de repente acontecem coisas conosco, a gente se pergunta, mas por quê? O que aconteceu? Eu não sei, certamente você já conheceu muitas pessoas que abrigaram um determinado sentimento no coração. Ou quem sabe, você mesmo, você mesmo já passou por esta experiência de viver um tempo cultivando, regando, alimentando uma autopiedade. O que é autopiedade? O que é o que eu quero dizer com isso? É uma pessoa que tem pena de si mesma. Não sei se você conheceu, se conhece, ou se já passou por esse processo, né? Por esse tempo de angústia, de sofrimento, de olhar para você mesmo, para você mesma e ter piedade. Interessante que esta é uma sensação um tanto imperceptível, pois a pessoa não percebe que está entrando num túnel escuro e sombrio. Ela não percebe, mas ela vai, ela avança, ela progride. Muitas vezes chega a fechar até os ouvidos a conselhos, porque acredita que não há mais respostas para ela. E a autopiedade, queridos, ela acontece em razão de uma situação, de uma quebra do que nós chamamos do equilíbrio emocional. E essa quebra, esse desequilíbrio, pode ocorrer em razão de uma perda, como aconteceu com a família do candidato, que deve estar, nesse momento, sofrendo muito. Pode ser gerada, gestada, através de um desapontamento numa relação que a gente tem. Pode ser provocada por uma traição, coisas tão naturais, tão comuns, tão normais, nesse nosso relacionamento. Então, a autopiedade tem muitas fontes que, quando penetram, quando entram, desestruturam a nossa vida. Eu acredito que ela é como uma tentação que invade e domina a vida, principalmente quando nós estamos vivendo aqueles momentos de tensão, de desgaste, de frustração, de desesperança. É uma tentação que vem com toda a força, com todo o poder e nós ficamos sem condições de reagir. E é uma tentação porque nós não conseguimos evitá-la ao atravessarmos estes momentos de crise. São poucas as tentações que a gente resiste. Se você passa, tem umas lojas lá em São Paulo, nos shoppings, aqui também tem, que chama, pedacinho de, como é que é, amor em pedaços. Quem está em regime, eu duvido que consiga resistir à tentação de comer apenas um pedaço do amor. Porque a pessoa acha, não é amor, não vai fazer mal. Então, é uma tentação muito grande. Eu sou afeito a doce, eu gosto de doce. Embora não possa comer muito, para não perder essa esbelteza, mas eu não posso, mas eu adoro doce. Então, chega em casa, eu tenho que comer. É uma tentação, parece que é uma força que nos empurra. E a gente tem que participar daquilo. Então, por isso, eu penso que, talvez, este sentimento tenha este contexto, né? De nos prender a um autor que escreve sobre família, chamada Dale Galloway. Ele diz assim, uma pessoa não reconstrói seu senso de autoestima, entregando-se à autopiedade. Isso é, você não consegue se reestruturar, reconstruir a sua vida emocional, se você se entrega, se você cede. Por isso, Jesus nos adverte que nós devemos ficar atentos para não cairmos em tentação. Não é isso que diz a Bíblia? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque quando a tentação chega, é muito difícil de resisti-la. E o autor tem razão. Uma pessoa não reconstrói seu senso de autoestima, entregando-se à autopiedade. Pelo contrário, ela vai se afundando, como se estivesse num banco de areia movediça. Quanto mais movimento, quanto mais reação, quanto mais desejo de sair, mais a pessoa vai afundando. Este sentimento, queridos, tem um poder, muitas vezes, de anular tudo aquilo que acontece no nosso presente. Mas tem também um poder de nos transportar para o nosso passado. A pessoa com autopiedade vive um saudosismo. Um tempo que era assim, um tempo que era assado. O próprio Davi traduz isso em alguns dos seus salmos. A pessoa que se deixa dominar pela autopiedade, acaba sofrendo o mesmo problema, a mesma dificuldade, o mesmo drama. Muitas vezes mais, quando ela é transportada para o passado. Ela restaura tudo aquilo, ela revive tudo aquilo dentro do seu mundo interior. Então é muito importante que nós olhemos para este texto, para percebermos todas estas coisas que aconteceram aqui. Dizem os estudiosos que a porta mais larga para a depressão é exatamente a autopiedade. É pela autopiedade que as pessoas começam a entrar nesse estado depressivo. E o poder de destruição, você sabe, desta emoção descontrolada é imensurável. Nós precisamos ter cuidado para não cultivarmos, não deixarmos que estes sentimentos dominem as nossas vidas em razão das circunstâncias adversas, das dificuldades. Não pode acontecer isso na vida de uma pessoa que serve a Deus. Alguém disse que dê uma mãozinha à autopiedade e ela vai querer logo o braço todo. Se você abrir uma pequena fresta, uma pequena porta, você vai se envolver em situações muito complicadas. Normalmente, queridos, normalmente, este sentimento negativo, ele acontece em razão de um cansaço acumulado, de uma fadiga crônica, de uma situação mal resolvida. Veja o que aconteceu com Noemi, aqui neste quadro que nós desenhamos. O capítulo 1 começa dizendo que ela com a família, Noemi e a sua família, marido e dois filhos, deixaram a cidade de Belém de Judá com seu marido. Ela foi embora, talvez por decisão do próprio esposo, e com seus dois filhos. Foram embora, por quê? Porque houve uma situação um pouco complicada lá em Belém de Judá. Havia fome. E elas, a família então, resolveu sair em busca de comida, em busca de recursos. Ninguém consegue viver numa situação permanente de escassez. A gente não sabe exatamente o que estava acontecendo lá em Belém. Simplesmente, a Bíblia diz que naquela época dos juízes, houve fome na terra. Pronto. Há muitos outros textos que falam também de situações assim. Mas o fato é que esta fome provocou a saída de Noemi. E eles acabaram chegando numa cidade chamada Moab. O que aconteceu em Moab? Logo em seguida, os seus dois filhos se casaram com jovens moabitas. Logo em seguida, o marido de Noemi morre. E ela permaneceu durante um tempo, durante dez anos. Ela viveu lá em Moab, com seus dois filhos. Também a gente não sabe em que circunstâncias. Em que circunstâncias. Mas de repente, os dois filhos também morrem. E aí ela toma uma decisão. Eu vou voltar para Belém. Por quê? Porque a situação de Belém estava voltando à normalidade. Eu tenho uma mensagem a respeito disso que é muito importante. Nós precisamos de dar tempo para que Deus haja. Muitas vezes, uma circunstância negativa não significa uma coisa definida na nossa vida. Nós passamos por momentos negativos. Nós passamos por situações difíceis. Nós passamos por dores, por angústias, por choro. Mas nós não vivemos nessa situação. Buda diz que viver é sofrer. Não é verdade. A vida, ou há sofrimento na vida, mas a vida não é sofrer. A vida é boa. É ou não é, queridos? A vida é maravilhosa. Deus nos deu uma vida maravilhosa. Independentemente das circunstâncias. Então, viver não é sofrer. Houve fome? Sim, houve fome. E todas as vezes que os personagens bíblicos enfrentaram fome e tomaram decisões na emoção, na vontade própria, se perderam. Abraão, houve fome onde ele estava. Ele resolve sair para buscar recursos em outro lugar. Aconteceu em várias vezes. Samaria é a mesma coisa. Então, é preciso que a gente entenda que quando a situação se complica, quando há dificuldades, quando o mundo parece desabar, lembre-se, Deus continua sendo Deus. Nós precisamos de uma capacidade de resistir, como nos ensina a Bíblia. Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para vencermos o quê? O dia mal. Significando o quê? Há um dia mal. Há um momento difícil. Há instantes que nós passamos por crises. Há momentos de desespero. Mas se nós cremos num Deus que está conosco todos os dias e que prometeu cuidar de nós, nós temos que aquietar o nosso coração, temos que descansar nele, temos que confiar nele. Como o salmista David diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não nos abandona. Ele não tira as mãos sobre nós. Mas no momento em que nós estamos apertados, sendo esmagados, sendo assim exprimidos pelas circunstâncias, a primeira atitude é sair. Há uma pequena crise na igreja com fulano, com beltrano. Qual é a primeira atitude da pessoa? Indo embora. Achando que procurando outra igreja ela vai encontrar paz. O mesmo problema existe lá. Porque a situação não é externa, a situação é interna, está dentro de nós. São as nossas emoções que acabam controlando a nossa vida e nós temos que ter um cuidado muito grande. Dez anos se passaram. Noemi ouve uma notícia. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo. Queridos, o Senhor sempre vem em auxílio do seu povo. Está aí no versículo 6. O Senhor sempre vem em nosso auxílio. Tanto é que ele dizia, eu sou o seu socorro bem presente nas horas de tribulação. Deus sempre está com você. Dez anos. Noemi então resolve voltar para Belém. Que interessante, Belém, casa do pão. Havia faltado pão, mas não falta pão na casa de Deus constantemente, eternamente, queridos. Deus é um Deus supridor. Ela resolve voltar. Mas o retorno para Noemi e muitas vezes para nós não é muito fácil. Não é fácil. Uma das suas noras, casadas com um dos filhos que havia morrido, depois de uma conversa, de um diálogo, de uma insistência por parte de Noemi, resolveu atender o pedido e disse, tá bom, eu vou voltar para a minha família. A outra jovem, chamado Ruth, disse não, insistiu, eu vou permanecer ao lado de você. Enfim, ela quis acompanhar a sogra. E foi aí que nós temos essa declaração que é até citada em muitos casamentos. É uma declaração muito maravilhosa. Penso que Ruth foi inspirada por Deus quando ela diz aí no versículo 16. Nós não lemos, mas está escrito aí. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Que bom que nós tivéssemos esta coragem, esta ousadia, esta disposição, esta intrepidez, esta esperança, este amor para com a pessoa, para dizer, não, e não vou largar. Porque ela sentia as mesmas necessidades que Noemi sentia. Se uma passava fome, a outra também passava. Se uma sofria, com certeza a outra também sofria. Mas, ela resolveu seguir. Então, caminharam. Ao chegarem em Belém, o que aconteceu em Belém? Noemi começa, então, a revelar o seu estado de ânimo. Começa a revelar o seu estado de espírito. Começa a deixar aflorar as suas emoções. Uma auto-piedade começa a invadir a vida de Noemi. Uma auto-comiseração começa a dominá-la. Ela entra na cidade. E o que acontece? Se você parar e olhar, você vai dizer, mas Noemi tinha razão. E eu acredito também que tivesse. Que, afinal de contas, ela deixou a sua casa. Ela deixou o seu lar. Ela deixou o seu ambiente. Não sei se você sabe o quanto custa fazer isso. Muitas vezes nós somos arrancados de onde nós estamos. Muitas vezes nós somos tirados de onde nós estamos. Não de uma forma natural, mas de uma forma traumática. Muitas vezes nós somos privados de ter a nossa casa, o nosso lar. Essas loucuras que têm acontecido no Oriente. Casas destruídas, monturos. As pessoas entram depois que há uma trégua para ver se encontram algumas peças, algumas coisas que sobraram. Não sobrou nada. Imagine Noemi. Não sei como era a casa de Noemi. Talvez simples, mas era a casa. Era a minha casa. Minha gente. Não sei como. Mas ela abandonou tudo. Fome? Então vamos embora. Tudo isso começou a marcar as emoções de Noemi. Talvez até mesmo a vergonha diante daquela sua pequena sociedade por não ter recursos para manter a família. Aí o marido resolve sair. Saem. A gente não sabe o tempo decorrido aqui. porque diz, eram os filhos efrateus de Belém e Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimelec. A gente não sabe quanto tempo ele viveu. Se teve tempo de amealhar recursos, de buscar condições para que a família pudesse ficar bem. A gente não sabe esses detalhes. Simplesmente ela sai de casa, entra em Moab e o marido morre. E mais tarde, também a gente não sabe, dois filhos morreram. Tudo isso, querido, colocou o mundo de Noemi para baixo. Tudo isso desmoronou, desequilibrou, afetou as emoções dessa mulher. Ouça. Se o seu mundo interior não estiver bem, ouça isso com cuidado. Se o seu mundo interior não estiver bem, você não vai conseguir permanecer de pé. Se as suas emoções não estiverem sob controle, não importa agora a circunstância. Estou falando, se as suas emoções, se você interiormente não está com o controle total das suas emoções, você não vai conseguir permanecer de pé. Mas quando o seu mundo interior estiver sob controle, as circunstâncias não vão determinar mais as suas decisões. Você entendeu isso? O mais importante é o que, então? É o nosso mundo interior. A nossa... A Bíblia diz que nós somos uma trindade. Corpo, alma e espírito. Não só alma, sede das nossas emoções, das nossas vontades, da nossa intelectualidade, mas também o nosso espírito. Nosso espírito não pode estar conturbado, agitado, nervoso. Nosso espírito não pode perder a confiança em Deus. Nosso espírito não pode perder a esperança de que, se hoje está ruim, amanhã Deus vai cuidar de mim. Não é isso que diz a Bíblia. Os olhos podem derramar lágrimas durante uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. E aqui não é um tempo de doze horas, não. Não é um período da noite, um período do dia. Esse período da noite pode ser uma vida. Eu chorei durante muito tempo, não apenas uma noite, mas meses, anos. Eu chorei, mas Deus enxugou as minhas lágrimas. Deus colocou alegria no meu coração. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. E que a alegria do Senhor, que a nossa força, tome conta de você nesta manhã. Aleluia! Aleluia! Se o nosso mundo interior está de pé, queridos, caiam mil ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Não é isso que você recita? Onde é que está escrito isso? Salmo 91. Caiam mil, dez mil, mas eu não. Eu estou de pé. Porque eu habito a sombra do Onipotente. Aleluia! Aleluia! Eu estou seguro pelas mãos do meu Deus. Aleluia! Eu estou firme. Agora, se o meu mundo interior está um bagaço, qualquer vento me derruba. Qualquer situação, me coloca para baixo. Mesmo com a declaração de Ruth, dizendo, Noemi, aonde você for, eu vou. Aonde você morrer, eu vou morrer. Eu estou com você. Mesmo, ainda assim, essa mulher se sentia fragmentada por dentro. E quando as pessoas começaram a perguntar se de fato era Noemi, eu não sei também, como eram as aparências, como é que elas chegaram, se esfarrapadas, maltrapilhas, não sei. Mas quando começaram a olhar e perguntar, será que é de fato Noemi que está voltando? Depois de tantos anos, aí explodiu, aflorou, desabrochou todo aquele sentimento. ela colocou para fora tudo o que estava na sua alma, tudo o que estava no seu coração. Queridos, há pessoas que guardam sentimentos negativos, sentimentos ruins. Há pessoas que não se abrem, que não falam, que não confessam suas necessidades interiores, e que ficam ali ruminando essas situações, essas coisas. E quando se encontram numa situação diferente, ao invés de aproveitar, estavam retornando à casa do pão, não, ela explode. Quase que numa revolta, desfigurando toda a sua vida, mostrando aquelas pessoas que, como ela mesma disse, eu saí de mãos cheias e estou voltando de mãos vazias. Não era verdade. Versículo 19, prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado, possivelmente era muito conhecida esta mulher, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é, Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, veja que coisa triste. Não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara. Melhor que me chamem de Mara. Pois, aí ela culpa Deus. O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Se vocês não sabem, de mãos cheias eu parti. Mas vejam agora, de mãos vazias, ela nem valorizou a sua Nora que estava ao seu lado. De mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Que coisa terrível, queridos, quando nós estamos com as nossas emoções descontroladas. Que coisa terrível quando esse nosso mundo interior desarma, quando nós perdemos a capacidade de enxergar naturalmente as situações. A Bíblia nos ensina tanto que nós precisamos olhar com os olhos do coração, não com os olhos da carne. Porque nós temos uma capacidade limitada de enxergar as coisas. O que pode ser ruim para mim hoje, talvez para Deus seja uma forma de Ele estar tratando. Lidou com Jó durante meses, tentando descobrir o que estava no coração, porque Jó era um homem segundo a Bíblia íntegro, puro, temente a Deus, mas foi preciso que Jó vivesse um momento tão dramático na sua vida para que seus olhos se abrissem e para que ele percebesse que antes ele conhecia Deus teoricamente, como infelizmente muitos de nós conhecemos a Deus porque está escrito na Bíblia, porque tem o nome de Deus na Bíblia. Mas é preciso enxergar com o coração. Quando os olhos dele se abriram, ele disse, antes eu conhecia Deus assim, mas agora os meus olhos o veem. que você saia daqui enxergando Deus na sua vida. Que você saia daqui acreditando que você não está sozinho nessa sua luta, nessa sua crise, Deus está com você. Porque me chamam de Noemi, o Senhor colocou-se contra mim, meu Jesus, não foi, Deus nunca vai contra nós, Deus é por nós, Deus é por mim, Deus é por você, Deus é por esta igreja, Deus é pela sua igreja, e não vai ser esse mundo com toda essa confusão, essas acusações, e nem pelas loucuras que muitas igrejas estão fazendo, que Deus vai se esquecer de nós, Deus vai cuidar da sua igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, queridos. Não vão, não vão, porque quem controla essa igreja é o Espírito Santo do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Não sei se você já se olhou no espelho, eu faço isso algumas vezes, em momentos difíceis eu olho, eu disse, digo para mim mesmo, Tito, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais, nesses momentos a impressão que eu tenho, queridos, é que eu estou sozinho, eu estou sozinho, parece que Deus me abandonou, pai, por que me abandonaste? Você pensa que só nós? próprio filho, suas emoções já estavam tão sensíveis, que ele levanta um clamor, pai, por que me desamparaste? mas o pai não desamparou, talvez tenha olhado assim de lado dizendo, eu não quero ver meu filho sofrer, mas o pai estava ali com ele e cumpriu na vida dele tudo o que havia prometido, são estes os momentos perigosos que nós enfrentamos, por que são estes momentos em que auto-piedade vai arrumando a sua cama, vai se preparando para invadir você, para dominar você, minando as suas energias, tirando de você a capacidade de reação, quando você percebe, ela já passou a governar as suas ações, eu comento na primeira mensagem que preguei, essa é a primeira vez que eu estou pregando esta mensagem, não a preguei ainda em São Paulo, preguei a primeira e fiquei devendo a segunda, eu me perguntei, e os moradores de Belém que ficaram na cidade, todos morreram pela fome? Não, por que então o marido resolveu sair? Por que não se ajuntou com seus vizinhos, com seus amigos, alguém possivelmente estava lá clamando a Deus porque diz o texto aqui, quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio, Deus só vem em auxílio da gente quando a gente clama, e é por essa razão que você tem que clamar, é por essa razão que você tem que orar, é por essa razão que você tem que pedir, porque quando você clama, Deus responde, os ouvidos de Deus não estão fechados, os olhos deles não estão lacrados, as mãos não estão encolhidas, pedir, pedir, dar-se-vos-á, tudo que vocês pedirem em meu nome, tudo eu vou dar para vocês, por que que não pediram? A cidade continuou vivendo, continuou enfrentando as suas dificuldades, mas sobreviveram, Deus ouviu, Deus derramou, Deus abundou aquela cidade a ponto de, quando ela voltou, era o início da colheita da cevada, sinal que eles conseguiram sementes, eles plantaram, a terra frutificou e houve uma abundância tão grande que vai dar sequência a esta história de Ruth, aonde? No lugar que tinha fome, no lugar que tinha escassez. Deixem-me relembrar um pensamento que eu considero importante para tratarmos desses desequilíbrios, é muito simples, muito repetido por aí, eu usei esta composição, o que acontece com você não chega a ser tão importante quanto a maneira como você reage ao que lhe acontece. Há muitas formas de se montar este pensamento. O que acontece com você, Noemi, não chega a ser tão importante quanto a maneira como você, Noemi, reage ao que lhe acontece. Eu sei e repito, o que aconteceu com esta mulher foi algo muito duro, mas a forma como ela tratou, a forma como ela lidou com o que lhe aconteceu, aumentou e muito o seu sofrimento. A hábito, fome, morte do marido, morte dos dois filhos, ausência de uma das noras, perdas terríveis, terríveis. Aí eu pergunto, como é que Noemi estava vivendo lá em Moab? Possivelmente, ela não deveria ter uma vida materialmente tranquila, senão, não retornaria para Belém. Talvez estivesse passando ainda por as mesmas situações, privações que vivia lá em Belém junto com a família. mas, mesmo assim, ela lidou de forma errada com seus conflitos. Há uma pergunta, queridos, que nós precisamos responder, e eu diria assim, com objetividade, por que perdemos tão facilmente o nosso humor? Por que há uma instabilidade emocional tão grande dentro de nós? Por que a autocomiseração tem sempre uma porta aberta, escancarada para entrar na nossa vida? Por que que nós não somos mais estáveis, mais seguros quando lidamos com as coisas difíceis da vida? Por que há essa fragilidade? Por que há essa tendência de abrir mão, de fugir, de se esconder, de desaparecer, de vesluviar? Por que nós somos tão instáveis nessa área? Conheço tantas pessoas que desistiram, gente amiga, gente ligada a nós, gente que a gente confiava, acreditava, esse aí vai comigo até a sepultura, por que? Por que eu sei que são perguntas difíceis, mas precisam ser respondidas, precisam ter uma resposta, porque do contrário, nós seremos tragados a todo momento por essas ondas bravias, nesse mar que parece que não conhece calmaria, porque o mar que nós vivemos é um mar que parece que não tem calmaria, mas tem. Eu não sei se você já leu, se você conhece, mas eu me dou no direito de repetir essa ilustração da história de um dos ex-presidentes dos Estados Unidos. Diz a história, parte da história desse homem, que ainda jovem, Abraham Lincoln candidatou seu governo de Illinois e foi derrotado apesar do seu grande esforço. E depois dessa derrota ele resolveu entrar num negócio que prometia ser um sucesso. Ele se ligou a um outro homem e tempo depois tiveram que decretar falência. Ele trabalhou 17 anos para pagar as dívidas desse mau negócio. Mas em seguida, Abraham Lincoln se apaixonou por uma linda mulher, mas ele a perdeu para a morte, ela morreu. Ele voltou para a política, candidatou-se ao Congresso, sofreu uma tremenda derrota. Tentou um lugar no Departamento de Terra dos Estados Unidos, mas não conseguiu ocupar o cargo. Em 1856, candidatou-se para o cargo de vice-presidente, foi derrotado. em 1858, perdeu a eleição para o Senado. Mas este homem nunca deixou que a autopiedade o dominasse. Derrotas em cima de derrotas, fracassos em cima de fracassos, mas nunca deixou que um espírito de autocomiseração, ou mesmo uma autoafirmação dizendo você não tem condições, você não é inteligente, você é burro, nada disso. Ele insistiu e acabou sendo um dos grandes presidentes nos Estados Unidos. A sua estátua está lá no Senado que eu tive a oportunidade de visitar. Depois de tantas derrotas, o homem permaneceu de pé. Não olhe para suas derrotas, não olhe para suas dificuldades, não olhe para os seus embaraços, olhe para aquele que pode controlar tudo isso à maneira dele. No tempo dele, na vontade dele, porque a vontade dele para você é a melhor, querido, é a melhor. você não está afundando num poço de areia movediça, você não está lutando sozinho, sozinha, você tem um braço forte que sustenta sua vida e que não vai largar você enquanto você não chegar nos céus. não deixe que esse complexo de fracasso predomine. Veja, veja comigo agora, o que aconteceu com Noemi? Veja como os sentimentos, alguma coisa mudou, não sei se Deus falou com ela, não sei se ela acordou do seu sono letárgico, mas alguma coisa aconteceu. Não sei se ela se arrependeu, não sei, mas o que aconteceu com Noemi precisa de acontecer com você e comigo. Numa atitude simples, depois de tentar resolver a situação de moradia, pesou outra vez o que vamos comer. Ela orientou a sua nora a sair e apanhar como era costume na época as espigas que sobravam. Os homens iam colhendo, mas era quase que uma lei deixar espigas para que os pobres pudessem depois vir e catar os grãos. Quando Ruth voltou de recolher as espigas no campo de Boás, que não foi coincidência, foi direção de Deus, veja o que aconteceu no versículo 20 do capítulo 2, lide a sua bíblia, capítulo 20, Noemi exclamou, seja ele Boás, abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. O que que aconteceu com Noemi? por por que que ela não repetiu a frase aqui que o Senhor havia maltratado? O Todo Poderoso havia levado ela a desgraça, o Todo Poderoso me trouxe a desgraça, mas agora ela diz, seja este homem abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ela percebeu que Deus continua sendo leal queridos com todos nós que nele confiamos. Deus continua sendo leal porque ela não pensou assim não sei talvez dominada pela autopiedade pela autocomiseração talvez pelo cansaço de enfrentar situações que ela não conseguia resolver este sentimento de desamparo de abandono de miséria é um sentimento muito cruel e hoje infelizmente muitos assim na igreja vivem sofrem passam quantas vezes quantas vezes nós nos imaginamos sozinhos a gente entra na igreja e sai parece que não adiantou o culto não preencheu não atendeu eu vou voltar outra vez vazio de mãos vazias como no em mim e a solução de muitos é se afastarem procurarem outros recantos esquecendo-se de que se chegaram até onde chegaram é porque Deus estava ali e que vão avançar porque Deus vai estar ao lado de cada um de nós eu sei que não que há situações que a gente não consegue mudar há coisas que você não consegue mudar mas nós não podemos fugir delas não podemos perder o controle não podemos permitir que essas emoções determinem as minhas ações a situação complicada na minha vida não é definitiva eu li um livro chamado a travessia do mesmo autor que escreveu a cabana é um livro de ficção e num dos diálogos lá um personagem apanhou um pequeno vaso que estava plantado uma tulipa muito bonita e depois de mostrar para o personagem que estava sendo praticamente o personagem da história toda depois de mostrar e estava ele sofrendo depois de mostrar a beleza daquela tulipa ele tirou ele atirou da terra e mostrou aquela a raiz da planta ele disse olha esta raiz parece um pedaço de madeira velho se você pegasse apenas esse pedaço com certeza você jogaria fora porque ele praticamente não representa nada ele estava mostrando e através daquela raiz tão sem beleza tinha em cima uma linda tulipa e ele diz assim você o personagem é uma raiz e só Deus sabe o que será a flor dessa raiz você é uma raiz e só Deus sabe a flor que vai brotar dessa raiz mas que vai brotar uma flor você pode ter certeza que vai portanto não viva se castigando por ser raiz no momento você é raiz sem a raiz a flor não pode nascer a flor é a expressão do que agora parece tão medíocre e tão desimportante noemi não percebeu não percebeu isso em nenhum momento Deus abandonou noemi de uma raiz sem beleza no lugar de fome ele fez brotar uma linda flor eu sei queridos que mudar não é fácil eu sei que não é possível mudar as estações do ano mudar o nosso passado nestas horas de crise eu não posso mudar de maneira nenhuma o meu nome noemi significa agradável como mudar um nome agradável para um nome amargura não não me chamem de noemi de agradável me chame de mara eu sou uma amargura não queridos nós não podemos agir assim Deus quer que você continue sendo agradável Deus não desistiu de você mesmo sendo uma raiz sem beleza o resultado vai ser completamente diferente na sua vida continue sendo agradável a tempo e fora de tempo não olhe para as suas situações que são momentanas Paulo diz a nossa leve e momentana tribulação produz para nós um eterno peso de glória Deus quer que você viva a melhor vida que ele tem preparado para você você entrou no dia certo na hora certa na casa certa para acabar com estas emoções descontroladas para acabar com esse sentimento de eu não sou eu não posso eu não tenho eu não vou conseguir você pode todas as coisas naquele que está com você naquele que pode transformar aquele que chamou você desde o início de agradável não mude o seu nome para outro nome seja ele de que natureza for tenha controle não seja instável nas suas emoções interiores cuide do seu espírito cuide da sua alma cuide da sua vontade coloque tudo isso como o centro na vontade do nosso Deus e que Deus nos ajude a ficar de pé mesmo quando houver fome ao nosso derredor no nome de Jesus amém amém e amém louvado seja Deus louvado seja Deus louvado seja Deus fique de pé comigo vamos orar aleluia 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 deixe Deus falar com você querido querida deixe Deus enxugar as suas lágrimas que duram uma noite deixe Deus encher a sua vida com alegria Deus pode mudar fome em abundância alguém clamou alguém orou e Belém começou a produzir pão novamente a padaria não foi fechada não faliu as mãos de Deus não se encolheram Deus está com os olhos voltados para você aleluia meu pai amado meu pai querido faz uma mudança na vida daqueles que estão vivendo este mundo tão agitado interiormente essas turbulências estes desencontros são tantas as feridas que nós abrigamos dentro de nós mesmos e muitas vezes nos tornamos assim com uma autopiedade achando que nós somos feridos e machucados porque nós não prestamos nós não temos valor as pessoas nos esqueceram pai sara essas feridas nesta manhã em nome de Jesus ele morreu para que nós pudéssemos ter as nossas dores os nossos sofrimentos as nossas doenças e as nossas enfermidades enfermidades fala pai dessa área emocional nele nós fomos sarados aleluia nele nós fomos curados toma em tuas mãos estas vidas pai e esta oportunidade de ouvir a tua palavra e plantar no nosso coração estas verdades não sejam pai esquecidas quando nós enfrentarmos situações adversas mas que possamos nos lembrar Deus é comigo diga comigo Deus é comigo Deus está comigo aleluia mal algum chegará a minha tenda porque é ele quem me guarda é ele quem me protege ah pai louvado seja o teu nome pai caiam mil ao nosso lado dez mil a nossa direita mas nós não seremos atingidos em nome para a honra e glória do Senhor e que todo o povo de Deus diga amém dê um aplauso de vitória a ele em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém glória a Deus aleluia graças a Deus se eu vai girer o grande é o chave a que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar que da rocha a água limpa fez brotar levante as suas mãos o meu Deus é o Deus que me possui que me perten carcerados as filhas faz mas mais 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 menos restaura a alma dos feridos e dilata o amor dos corações e da vista aos cegos e aos outros faz ouvir faz a tempestade se acalmar andou-te sobre o mar e aos mudos fez falar para e aos que possam exaltar a 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 Deus é o Deus impossível, é o Deus por você sem padecer, o Deus é o Deus o impossível, e fará o impossível por você, e fará o impossível, e fará o impossível por você. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Ele é digno! Amém! Vamos agradecer a Deus, vamos orar pelo nosso bispo, ele vai sair agora, está de carro, vai viajar para São Paulo, vai estar hoje à noite lá na igreja em São Paulo, pedir a bênção sobre o nosso bispo, vamos agradecer a Deus, tenho certeza que você vai sair daqui abençoado pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Pai, nós te damos graças por este tempo tão precioso, Pai, mal chegamos na Tua casa, já estamos saindo, mas obrigado, Pai, por esse privilégio, por tudo que recebemos, desfrutamos, por tudo que vivemos esse tempo aqui na Tua casa, aquilo que ouvimos, aquilo que o Teu Espírito Santo realizou no nosso coração, vamos parar de perguntar, de murmurar, de reclamar, e vamos olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, obrigado pelos nossos amigos e irmãos que estão aqui pela primeira vez, por cada um desses Teus filhos, eu Te agradeço, oramos pelo bispo Tito, Sua viagem, Seu retorno, renova suas forças físicas, que Ele possa chegar bem em paz em São Paulo, e que tudo esteja bem lá na igreja, como também na Sua casa. Pai, acompanha cada um de nós, Te pedimos a nossa casa, ao nosso destino, aqueles que vão ainda por uma jornada de trabalho neste domingo, aqueles que vão para os Seus lares, que o Senhor guarde, proteja e abençoe cada um desses Teus filhos. Obrigado por tudo, nós Te agradecemos no nome de Jesus, e que todos digam glória a Deus. Bom dia para você, vai em paz, Deus te abençoe. Logo mais, sete da noite, vem ouvir a Palavra de Deus. Palavra de Deus. Música 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 Toda a terra tu és o rei Sobre as montanhas e o todo sol Uma coisa só Meu desejo é Minas vitórias